Sou Águia de Coração Sou da cor da flor, sou paz, sou osso do Pará, sou águia de Marabá É bola na rede, sacode a bandeira, levanta a poeira Sou Águia, sou Águia, sou Águia, sou Marabá Sou Águia de Coração Sou azul e branco, sou forte, sou paixão, guerreiro, sou campeão É gol, é rasta, é emoção Nas atas do vento, sou amor, sou Marabá Brasil Sou da cor da flor, sou paz, sou osso do Pará, sou águia de Marabá É bola na rede, sacode a bandeira, levanta a poeira Sou Águia, sou Águia, sou Águia, sou Marabá Sou Águia, sou Águia, sou Águia, sou Marabá